E aí gente, dia a dia do criador E aí gente, o dia do criador continua, não para A gente acorda cedo, está parecendo vida de dona de casa Faz, 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 todo dia, serviço não aparece, né dona Roselinha? Serviço da mulher faz todo dia, faz todo dia e não aparece, né? Tá aí ó, o nosso aqui, também E aí gente, dia a dia no criador A voz daqui a pouco já nem sai de tão fraco já, hein? Isso aqui, como eu falei, tudo no cloro De ontem para hoje E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lava, puxa água, bota para secar, bota de novo no cloro para amanhã. A vida não para. Vou pegar aqui um pouco de álcool. Pé do canário. Olha, vocês vão arranjar para cabeça, escuta o que eu estou falando. Outro cloro, mais um pouco de cloro. Fica de molho para amanhã. Olha. Vê se tem pouca coisa. Detalhe. É verdade. Não se matava de jeito que a gente se mata. Valeu, gente? Então, mais uma vez. Ah, tá bom. Tá bom. Acredite no sonho que está aí dentro de vocês. Não desistam. Vão à luta que dá certo. Valeu, gente? Um abração. Tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.